A presença crescente de animais soltos nas ruas de Iguatu tem gerado preocupação entre os moradores. Em bairros como Altiplano, cães, gatos e até mesmo vacas são avistados pastando e circulando livremente pelas vias, aumentando os riscos de acidentes e possíveis vítimas fatais. A ausência de fiscalização nesse sentido tem sido alvo de críticas da comunidade local. Segundo relatos dos moradores, a falta de fiscalização tem permitido que animais, principalmente bovinos, transitem livremente pelas ruas da cidade. Essa situação já resultou em diversos acidentes no passado, levantando preocupações quanto à segurança da população. Em março deste ano, o deputado federal Célio Estudardo, PSD, e anunciou com otimismo a destinação de emendas parlamentares para a aquisição de um castramóvel e para a realização de cirurgias de castração animal em Iguatu. No entanto, passados cinco meses desde o anúncio, o castramóvel ainda não apareceu na cidade, deixando a população ansiosa e frustrada. A falta de fiscalização nas ruas e a demora na implementação do castramóvel tem levantado questionamentos sobre a responsabilidade das autoridades locais na resolução do problema. Os moradores esperam por ações concretas que garantam a segurança da população e o bem-estar dos animais.